Salve, salve nação do Tonto Fibra! Hoje estamos aqui na quadra da Sol Justi para mais um torneio de canário doméstico. É isso aí! Se você é novo no canal, se inscreve se for se favoritado, então deixe aquele like, monstro, o nosso trabalho está crescendo cada vez mais. Estou aqui com o canário Coringa, do nosso amigo André. Estou aqui com mais um canário Ues Copeta, do nosso amigo Júlio César. Estou aqui com mais um canário Grande Piu Piu, do nosso amigo Abra Gê, dando show! Estou aqui com mais um canário Mato Grosso, do nosso amigo Nardelli, desde o I de Fora. Estou aqui com mais um canário Chicote, do nosso amigo Abra Gê. Estou aqui com mais um canário, o Osmar França, do nosso amigo Nardelli. Estou aqui com mais um canário, o Lanterna Verde, do nosso amigo Renato. Estou aqui com mais um canário, o Barreirito, do nosso amigo Matheus Ferreira, lá do Canaril Ferreira. Estou aqui com mais um canário, o Matheus Alain, do nosso amigo Braz aí. Estou aqui com mais um canário, o Laranjinha, do nosso amigo Henrique, desde o I de Fora também. Estou aqui com mais um canário Mohamed, do nosso amigo Abra Gê. Estou aqui com mais um canário, o Meliante, do nosso amigo Eric, desde o I de Fora também. Estou aqui com mais um canário, o Forra Louca, do nosso amigo Renatinho. Estou aqui com mais um canário, o Metralha, do nosso amigo Wagner. Estou aqui com mais um canário, o Bob Marley, do nosso amigo Fabrício. Estou aqui com mais um canário, o Bico de Ouro, do nosso amigo Júlio César. Estou aqui com mais um canário, o Michelangelo, do nosso amigo Matheus Ferreira. Estou aqui com mais um canário, o Rondon, nosso amigo Narguelha também, desde o I de Fora. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa humilde roda aqui neste domingo. Aqui na quadra da Sojufra, hoje deu 18 gaiolas. Pessoal, parece que estão desanimando aí. Vamos tentar ajudar a cultura aí, aumentar o número de gaiolas aí. Podemos deixar descer, senão a gente acaba perdendo o espaço nosso aqui na quadra aqui. Beleza? Então, eu apresento vocês aqui para o próximo aí, para fazer uma festa bonita, bombar. É isso aí. Tamo junto, fique com Deus!